Programa Mais Casa. Oferecimento. Produtel, iluminando seus projetos. Sétiga Decor. Sua casa é nossa maior inspiração. Seja muito bem-vindo ao Mais Casa de hoje. Com esse céu lindo aqui em Foz do Iguaçu, começamos em ambiente aberto, porque nessa edição vamos falar mais sobre o espaço da piscina. Você tem ou então conhece alguém que tem uma piscina em casa que está precisando de uma revitalização, aquela reformada, uma repaginada toda especial? Na edição de hoje, daqui a pouquinho, a arquiteta Dulce Fritzin vai mostrar tudo o que foi feito aqui nesse espaço para você. E por falar em reforma, os quartos também foram transformados. Tem inspiração da suíte master ao quarto de hóspedes. E vamos diretamente à Sétiga Decor em Ciudad de Leste para conferir as inspirações para transformar os ambientes aí da sua casa. Começamos a edição de hoje apresentando para vocês a transformação de um espaço que todo mundo ama em casa, que é a área externa. Para quem já tem aquela piscina mais antiga, está precisando dar um up nesse ambiente, a nossa convidada de hoje é a Dulce Fritzin. Ela é que é arquiteta. Dulce, seja muito bem-vinda ao programa. Muito obrigada pelo convite. Dulce, por aqui, o pessoal não percebe, olhando aqui esse ambiente como um todo, parece que é novinho, mas foi transformado então. Foi. Na casa existia uma churrasqueira aqui com um balcão e algumas mesinhas de apoio e uma bancada. E aí a necessidade, como a gente transformou essa parte que estava aqui, colocou lá para dentro da casa, a gente resolveu criar esse pergolado gastan gostoso aqui, que é um espaço intimista. É um espaço bem gostoso, que no final da tarde dá para você vir tomar um chimarrão, tomar uma cervejinha, tomar um vinho. E também está junto com a área da piscina. Então, ele deu um aconchego ao espaço. E um ambiente criativo, inclusive, esse pergolado aqui, diferente do que nós já mostramos aqui no programa, os balanços, né? Tem um toque mais especial aqui nesse ambiente e descontrai ainda mais. Ah, com certeza. E sempre é um lugar para receber amigos também, né? É um espaço acolhedor, digamos assim, né? E a gente colocou, fez esse desenho desse pergolado diferente para sair realmente, né? Tem a mão de um arquiteto, ele está trabalhando, ele está projetando, né? Colocamos essas persianas aqui que fecham o espaço, enquanto a vegetação não toma conta, né? Porque tem uma proposta de uma vegetação aqui, como a vegetação, quando é produzida num projeto, ela tem o seu tempo até ela ficar de acordo com o que tem que ser, né? E a gente tem que pensar em tudo isso também. E essa parte aqui mais fechadinha protege do sol, mas se quiser, dá para aproveitar a vista aqui. Ah, é, dá para ver o luar, né? As estrelas e tudo mais, fica bem bacana. Tem uma proteção de vidro aqui em cima. Inclusive, essa proteção é bacana para quem quer colocar o mobiliário, né? Por mais que seja um móvel que pode pegar sol e chuva, é uma garantia a mais, né? Choveu um pouquinho, vai voltar aqui, está tudo sequinho. É, com certeza, e a gente optou por colocar essas cordas navais aqui, que elas dão essa resistência toda que a gente precisa no sol de Foz do Iguaçu, né? E sempre combinando as cores, né? Trazendo um pouco do verde no mobiliário, com o verde da vegetação, né? Com as almofadas, com o cru, que dá bacana com a textura da parede, que a gente optou por essa cor também, as luminárias também. E tudo isso deu muito certo, porque o nosso cliente estava afim que desse tudo muito certo, então a gente conversou, a gente trocava ideia, mandava as imagens e a gente foi conversando tudo e deu tudo muito certo. À noite isso aqui é muito aconchegante também, né? Porque daí a gente tem o cenário da iluminação. Valoriza demais. Agora, a piscina, como que a gente faz, Dulce? Tem uma piscina lá de fibra em casa, já tem 20, 30 anos, a cara já não está das melhores. Vai reformar? Dá para aproveitar essa peça ainda? Com certeza. Essa piscina aqui, ela foi toda esvaziada, foi pintada, né? Então o custo dela de você retirar, além de você estar jogando mais um objeto, um material para o mundo, para ser lixo e ser transformado em alguma coisa, a gente optou por pintar. E o gasto de fazer uma piscina toda nova, a gente optou em gastar em outras coisas que trariam requinte para o espaço também. Inclusive, aqui um tonte azul, dá para colocar um branco, criar ali nesse espaço? Sim, é o que você quiser. Tem empresas ótimas em Foz do Iguaçu fazendo isso. E também a gente colocou um sistema de iluminação, que ela vai mudando de cor a água durante a noite, que é um processo bem legal. E a gente colocou uns lamiéres também, porque a gente não gosta mais de usar aquela duchinha que se chama nájula, né? Aquela ducha normal que se encontra. Então a gente gosta de usar os lamiéres, usei bastante lá quando eu fiz a reforma do Hotel San Juan, mudar para as piscinas, assim, dá um efeito legal. E o barulhinho da água é que é um efeito bacana também. Nós temos o espaço do chuveiro aqui, mais privativo, aqui nesse ambiente, inclusive. Para que ele se integrasse e não ficasse só um elemento fechado lá, a gente usou os cobogós, né? Como espaço de integração. E durante a noite, se a luz interna fica ligada, ela também cria um efeito tridimensional, um efeito bacana. E as duchas ficam reservadas com um banheiro de apoio lá também. Ficou lindo. Inclusive, os muros aqui desse espaço têm um toque especial, são os detalhes que roubam a cena, né? A gente percebe que é ali que traz a diferença para o ambiente. Exatamente. Foi trabalhadinho, foi pensado em cada detalhezinho, né? Para não deixar simplesmente um muro acabado, né? Você faz uma moldurinha, essa moldurinha é uma moldurinha de EPS, ela pode ficar na rua, né? Ela vai ter a sua manutenção, como tudo tem a sua manutenção. Mas ela dá uma composição super bacana, não é simplesmente um muro, né? É um muro trabalhadinho, legal. E para quem tem a piscina, inclusive, a escolha do piso. Esse material aqui, tem que pensar em um piso que não vai sujar muito, que vai ser prático de limpar. Como que a gente trabalha aqui esse espaço? Com certeza. Eu costumo dizer que a gente não tem pisos refratários, como dizem, né? Porque Foz do Iguaçu isso é impossível. Então, eu procuro sempre colocar para o cliente que a gente pode pôr uma madeirada, imitando um deck, um porcelanato, se você joga uma mangueira, está limpo. Porque Foz do Iguaçu, o nosso barro é terrível, né? Então, ele mancha. Então, vamos procurar um piso claro. Se mais tarde, a gente vai ter problemas com isso, né? Então, eu já procuro deixar uma coisa bem prática, para que seja prático mesmo. E aqui ficou uma transformação e tanto. Muita inspiração para vocês de casa também, Dulce. Para quem está nessa etapa, é essencial entrar em contato com o arquiteto para conseguir colocar tudo isso no papel e surpreender no fim das contas, né? Com certeza, com certeza. A satisfação do cliente é a nossa realização antes de qualquer honorário. Então, se o cliente está satisfeito, a gente fica satisfeita também. E agora, a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas não sai daí que depois dessa área externa belíssima, tem mais. Vamos conferir como ficaram os quartos também transformados aqui nessa bela residência. Agora vamos falar mais sobre transformação nos quartos da casa. Como valorizar ainda mais esse cômodo, Dulce, aqui os quartos começaram praticamente do zero. Sim, aqui era um espaço de uma área de lazer da casa quando eu cheguei aqui, né? Então, era outro tipo de revestimento. Era um espaço aberto, só tinha umas janelas grandes ali. E em todo esse espaço, um desligueio dos dormitórios. Então, a gente colocou aqui a suíte master e ela tem uma integração direta com o jardim. Depois, num outro bloco, vocês vão estar vendo essa ligação bem bacana com a área da piscina, que eu estou lá, eu posso vir aqui, já vou para o closet, já vou para o banheiro e já estou resolvida nesse espaço aqui. Então, está tudo muito integrado. Então, aqui a gente fez os divisórios com gênero cartonado e a gente criou portas, criou espaço de closet e umas coisas integrando dentro das outras. E isso deu uma conectividade bem bacana, porque a gente não tinha espaço para fazer uma circulação interna para os dormitórios. Então, parte dos dois dormitórios hóspedes e o filho ficou lá. O filho mora em Curitiba, então ficou praticamente dois hóspedes lá. E a suíte master integrada diretamente com o espaço gourmet, que era o lugar que eles ficam. Valorizou demais. E por aqui, tons clarinhos aqui nesse ambiente como um todo. Sim, sempre eu busquei ter os tons claros, mesclando pouquinha coisa tom sobre tom, por causa do pé direito, que não é alto. Então, eu precisei usar esse tipo de recurso. E sempre usando uma luminária bacana, um pontinho de luz legal, que eu gosto de criar cenários com luminotécnico. Isso dá um efeito super bacana. E aqui à nossa frente, o closet, depois a sala de banho. Inclusive, por lá, os revestimentos valorizaram demais. Sim, e também não são muito amplos, né? Mas eu usei sempre o revestimento de piso amadeirado, porque ele traz um certo calor, um certo aconchego visualmente, né? Porque é um porcelanato igual. E usei uns clarinhos no revestimento da parede, e o Reset Gold, que tá super em alta, né? E aí, deu uma composição bem bacana. E agora que a gente já conferiu mais da inspiração da suíte master, vamos então àquela dica pra quem gosta de receber um quarto de hóspedes. Então, vamos conhecer mais esse espaço. E agora, mais um quarto aqui, um quarto de hóspedes, não muito grande, né, Dulce? A metragem aqui mais reduzida, que é um espaço que normalmente as pessoas têm e também não sabem como trabalhar essa decoração. Exatamente. Aqui nós temos mais ou menos uns 11 metros quadrados, então nós temos uma parede de sacartonado, dividindo esse espaço, né? E foi pensado bacana onde coloca o ar-condicionado, esse elemento aqui é uma viga existente da casa, e com viga não se brinca, né? Então, eu costumo dizer que quando a gente não pode ir contra, a gente se alia. Então, eu tirei partido, fiz um revestimento numa madeira bem bacana aqui no MDF, bem bacana, dando um aconchego bacana nesse painel também, que deu um acabamento legal, sem muita informação. quando a gente tem espaços pequenos, a gente não tem muita informação. A gente combina, né, madeira com madeira e um material mais lisinho e dando um aconchego, né? Então, a gente fez esse acabamento aqui nesse consolezinho, a pessoa pode vir, pode abrir a sua mala, né, botar seus pertences, né? Tudo que a gente quer num hotel é ter uma bancada pra chegar e colocar as coisinhas ali. Isso é extremamente importante, então foi pensado em cada detalhe. Eu tenho a impressão que tem uma iluminação ali, cifra, dá uma ligadinha ali, por favor. Tem um ledzinho ali atrás. Mais um efeito, né? Que charmante. E aí você pode estar usando esse led ali, pode desligar aquela ali pra dar um efeito bem bacana, só um segundinho, ó. Tem um efeito de led super bacana lá também. E aí dá um efeito legal. Vai assistir TV, deixa aquela luz perfeita. É, tipo assim, é, vai assistir TV, tem que tomar um remedinho, aquela história toda, né, que acontece, né? Com os nossos hóspedes, né, que deixar uma bandeira de água, a pessoa quer buscar, não precisa ligar a luz, apesar que eu tenho o interruptor duplo, aqui, mas é pra dar um charmezinho a mais. Ficou incrível. E bastante espaço de armário por aqui também, né, Dulce? E esse armário também, eu gostei de colocar ele bastante grande. Talvez, é, se fosse exclusivamente pra hóspede, é, faria um armário mais aberto. Mas ela também usa pra guardar as roupas de cama, o enxoval, todas as outras toalhas que dão apoio a esses dois dormitórios aqui. Então uma porta ficou pra esses elementos aí. Já aproveita demais. Então a gente já tem tudo guardadinho no seu lugar bem bacana e bem pensado. Quantas dicas incríveis hoje, né? Inclusive, os hóspedes também gostam de um espelho aqui nesse quarto e aqui nós temos. Com certeza, a gente colocou um espelho atrás da porta também pra ocupar o espaço, né? Pra que a pessoa possa se ver de longe, possa estar usando ele propriamente dito, né? Dulce, quero aproveitar e agradecer sua participação com a gente mais uma vez, trazendo inspirações pra transformar o espaço da piscina e também os quartos da casa nos surpreendendo. Sempre obrigada. É isso. Bem legal. Muito obrigada a você. E mais detalhes, já sabe, acessando as nossas redes sociais, Instagram e Facebook Mais Casa Oficial. Agora nós vamos a um rápido intervalo comercial, mas não sai daí que daqui a pouquinho tem mais inspiração arquitetônica pra você. Agora nós vamos apresentar pra vocês um estilo de sofá que é o sonho de consumo de muita gente. Eu estou falando do sofá home da Cética Decor. Dá só uma olhada nessa peça aqui deliciosa, confortável e totalmente automatizada. Aqui nós temos uma versão no tom chocolate, um móvel perfeito pra você ter na sala de casa, na sala de cinema, pra chegar em casa e relaxar literalmente. Aqui na lateral é um sofá inteligente, todo automatizado. Então nós temos vários sistemas por aqui. Iluminação, nesse dispositivo, você pode ligar o cooler pra deixar a bebida geladinha ou então acionar um dos níveis de massagem. São três níveis pra vocês. Além disso, gente, pra você abrir o seu sofá e ficar bem à vontade, é só apertar aqui um botãozinho, então com um toque vocês conseguem curtir o melhor. E o sofá, gente, ele deita completamente e você também consegue retraí-lo apenas com um toque. Uma peça bem diferenciada, não é mesmo? Gostaram da dica de hoje? Também consegue imaginar um sofá home aí no conforto da sua casa? Aqui na tela tem o QR Code pra vocês saberem mais informações sobre este e também outros modelos que vocês encontram na Cética, tanto em Salto del Guairá, aqui no Paraguai, como também em Ciudad del Este. Lembrando que esse aqui é um sofá bivolt, basta ter uma tomadinha, você conecta e consegue usufruir de todo esse conforto. Cética Decor, sua casa é a nossa maior inspiração. Agora nós vamos falar mais sobre móveis em porcelanato, por isso que nós trouxemos um especialista aqui no programa, o azulejista Ayrton Serra. Seja muito bem-vindo primeiramente. Obrigado. E hoje, dia de obra por aqui, é nesse momento onde tudo acontece. Qual que é a primeira etapa quando chega até ao seu trabalho, que a gente sabe que é um trabalho todo diferenciado? Ah, com certeza, Fran. Esse é um... Você tem que chegar primeiramente a analisar a bancada, ver níveis, ver prumo de parede, como está o ambiente em si, qual que também é primeiramente a necessidade do cliente, como ele quer o acabamento, se ele quer um corte de 45 graus nos cantos, o espaçamento entre uma peça e outra, como que vai ser os detalhes, igual aqui é uma pia, como que ele quer o acabamento em si da cuba, como que vai ser colocado, parte de lixeiro, então tudo influencia. Normalmente isso vem do projeto ou o proprietário consegue definir diretamente com você, ah, eu quero dessa forma, tem alguma ideia em mente? Geralmente eu peço o projeto antecipadamente, para dar uma analisada, ver qual que é a ideia principal do arquiteto e do proprietário, porque é um casamento entre os dois ali. Daí eu venho para tirar mais alguns detalhes em relação ao tamanho das pedras, tipo de rejuntamento, como que ele vai querer a disposição, a paginação do móvel, né? E hoje tirando as dúvidas aqui o Ayrton com a gente, falando sobre móveis em porcelanato. Estamos aqui em um espaço gourmet, mas também nós já mostramos aqui no programa a casa da frente, que ali nós temos um outro móvel que foi feito em porcelanato. Qual foi essa peça, Ayrton? Sim, ali era um móvel, é um painel de drywall que foi revestido com porcelanato também, de 1,20 por 1,20, só que a diferença é que ele foi colado com uma outra espécie de outro produto. Aqui foi colado com argamassa e a estrutura ali, aqui a estrutura em alvenaria, ali era em drywall. Era uma peça que vinha com o nicho de televisão e uma lareira abaixo. Isso é bacana também para quem já está com a casa pronta, né? Não quer construir alvenaria em cima, mexer com obra. Uma versão mais prática ainda e fica lindo o resultado final. Agora, falando do caso que nós temos aqui, um espaço gourmet hoje em dia de obra por aqui, mais ou menos quanto tempo leva para finalizar um espaço assim com o revestimento em porcelanato. Geralmente, em torno, assim, depende muito do espaçamento, como que está o projeto, como que está o andamento da obra. Igual quando não tem muito fluxo de outros profissionais, a obra desanda mais rápido. Mas, geralmente, em torno de duas semanas, depende do tamanho também do móvel. E é um assunto que muita gente tem curiosidade. Quais são as principais vantagens de uma bancada sem porcelanato nesse material? É o diferencial da estamparia que vem dos porcelanatos. Então, a pedra natural é algo que você já não consegue ter... distinguir certinho, ver um desenho do outro, a peça. O porcelanato já vem com igualdade entre uma peça e outra, tendo essas diferenças. Poucas, mas tem. E ela fica mais brilhosa, você consegue economizar em tempo, você consegue economizar em produto, em insumos, para estar aplicando. E é uma versão mais econômica? Dizem que chega em torno a 30% em relação à pedra natural. Vai depender do material escolhido. Exatamente. E aqui no programa a gente já mostrou também as lastras, peças em grandes formatos, maior que a gente, 2,10 metros, tem vários tamanhos. Para cada caso vai depender, mas se a pessoa escolheu uma peça menor, como é o caso dessa, dá para fazer emendas então? Consegue, consegue estar fazendo. Pode trabalhar com espaçamento entre uma peça e outra menor, para dar como se fosse um pano único, uma peça única, só que vai ficar com aquele detalhezinho, mas fica muito bonito também e mais econômico ainda. E aproveitando as dicas do Ayrton, é claro que a gente não veio para a obra à toa hoje. Ele vai colocar a mão na massa e vai mostrar para a gente um pouco mais do passo a passo como é feita a montagem. É isso que a gente vai conferir agora. agora na parte da obra aqui nós temos o maquinário necessário para esse acabamento perfeito. O que você está utilizando aqui? Exato. Hoje eu estou usando uma riscadeira que é de um varão único, é importada, hoje não encontra, dificilmente encontra no Brasil. Ela faz corte milimétrico, que é um material, uma ferramenta que a gente precisa ter com precisão para fazer o acabamento cada vez mais perfeito possível. O porcelanato, ele chega assim, gigantesco, você mede a peça, o corte, ele tem que estar ali certinho para o encaixe não ficar desigual. Exatamente, ele tem que tirar todas as medidas no esquadro, para o nível, para você cortar milimetricamente para ficar o mais perfeito possível. E aqui atrás da gente, vocês já perceberam, aqui tem aquela visão da bancada, quando você chega aqui para fazer a instalação das peças, no caso, essa parte aqui o pedreiro já deixou encaminhada. É, a parte da alvenaria, a estrutura em si pode ser feita com alvenaria, pode ser feita com MDF, pode ser feita com drywall, já foi preparada, eu já requadrei ela, alinhei e fiz os cortes, já deixei essa peça pronta até para estar colocando aqui, tá? Vou colocar aqui até para você ver. O acabamento, né? Ó, fica perfeitamente. E é importante esse encaixe que nós temos aqui, para isso também tem que ser feito um corte bem específico aqui nessa peça, Exatamente, é feito um corte em 45 graus, onde forma o ângulo de 90 graus nas quinas, né? E fica com o acabamento perfeito, depois com o rejuntamento fica lisinho como se fosse uma peça única, uma peça como se fosse um mármore grande. E tem que ter um cuidado também para não quebrar. Agora, o acabamento final depois de encaixar essa peça já fixada aqui, é feito de que forma, Ayrton? É feito uma aplicação com rejuntamento, né? Um rejuntamento epóxi, pode ser acrílico, pode ser cimentício. Geralmente o pessoal usa o epóxi que ele tem uma durabilidade, uma dureza maior e também suja menos, né? Então fica algo mais higiênico, fica clarinho da cor da peça. E tem que acertar na pigmentação também do rejunte, né? Para não ficar com uma cor diferenciada. Agora a gente vai mostrar para vocês de casa também uma outra casa onde nós temos essa mesma proposta de bancada, já mostramos aqui no programa com a Daiane que segue a mesma linha uma bancada em porcelanato inclusive o mesmo estilo que foi feito naquela casa proprietária quis repetir por aqui? Exatamente. Lá foi outro profissional que executou, né? Mas a proposta é exatamente a mesma. E essa ideia de trazer o porcelanato traz mais elegância aos ambientes, praticidade, tem várias vantagens inclusive? Exatamente. Ele traz uma exclusividade porque você pode estar fazendo a alteração, pode buscar outra estampa de porcelanato e vai do gosto do cliente, né? Que ele ia gostar mais e fica bonito. E hoje mostramos para vocês um espaço gourmet falamos da parte aqui onde nós temos um móvel para a televisão mas o que é possível criar utilizando o porcelanato quando a gente fala imobiliário? Hoje você pode fazer lareira, você pode fazer móveis como se usava antigamente a nomenclatura cristaleira, né? Pode fazer vários, inúmeros inúmeros móveis. Inclusive no banheiro, no lavabo serve e se encaixa também. Exatamente. Banheiro pode fazer nicho, pode fazer pia que fala a parte da porcelanataria, né? Que você consegue estar fazendo pias, esculpidas como essa bancada também. São várias possibilidades. Quero aproveitar, Ayrton, agradecer a sua participação com a gente tirando as dúvidas sobre a produção dos móveis em porcelanato hoje no programa. Obrigada. Eu que fico agradecido. A gente vai deixar para vocês também fotos da bancada prontinha depois que o Ayrton vai enviar para a gente lá no Instagram e no Facebook do Mais Casa, Mais Casa Oficial. E a nossa edição de hoje vai ficando por aqui. Muita inspiração para você reformar a sua casa, transformar o seu ambiente naquele local dos sonhos. Se você ainda acha que precisa de um ajuste aqui, outro ali prova que a arquitetura pode transformar qualquer ambiente. Mais inspirações, detalhes da bela residência de hoje nas nossas redes sociais. Instagram e Facebook Mais Casa Oficial e aqui na tela tem o QR Code para você acessar o nosso canal no YouTube, rever a edição de hoje na íntegra e também as anteriores. Um fim de semana abençoado para todo mundo. Nos encontramos sábado que vem 1h15 da tarde aqui na Rede Massa com muito mais casa para você. Até lá! Programa Mais Casa Oferecimento Produtel iluminando seus projetos Sétiga Decor Sua casa é nossa maior inspiração Produtel Produtel